Hoje me lembrei do parque Onde a gente se conheceu Na verdade eu só estava lá Porque conhecia um grande amigo seu Então ele me chamou e me apresentou Aquela que seria pra sempre a dona do meu amor Então com você Numa família formei E só com você Quero viver O amor não tem uma data Não tem hora Foi assim que ele uniu Nossa história O amor não tem uma data Não tem hora Foi assim que ele uniu Nossa história Com você Numa família formei E só com você Quero viver O amor não tem uma data Não tem hora Foi assim que ele uniu Nossa história O amor não tem uma data Não tem hora Foi assim que ele uniu Nossa história Foi assim que ele uniu Nossa história Não tem hora